Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as novas mudanças dentro do Warzone 2.0 que a partir da Season 4 se chamará apenas Warzone e com isso pode ser que seja confirmado que Warzone 1 vai ser desativado oficialmente, beleza? Mas antes de tudo eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like e ativarem o sininho para nunca estar perdendo o vídeo por favor me ajudem e façam com que esse vídeo chegue a mais pessoas aumentando o alcance do canal, certo? Então é o seguinte rapaziada, recentemente vazaram informações sobre a Season 4 e uma delas é sobre o novo mapa Vondel, tá? Esse vazamento sobre o Vondel veio através de um músico artista, tá? Que ele trabalha para a Activision e tinha vazado uma capa com o nome Sons of Vondel, ou seja, Sons de Vondel que é o novo mapa ou seja, Sons do novo mapa, muito provavelmente alguma trilha sonora, algo do tipo, tá? O que é que acontece? Nessa arte que vazou, lógico, tem esse nome Sons of Vondel e também tem Call of Duty Warzone, tá? E com isso a galera entendeu que muito provavelmente eles vão desvincular o Warzone, o nome só Warzone, do Warzone 1 e vão trazer para o Warzone 2.0 fazendo com que ele se torne só Warzone Eu acho que a primeira coisa que chama a atenção é exatamente isso, tá? Eles mudarem o nome, não ser mais Warzone 2.0 e apenas Warzone Por quê? Eu vou explicar, primeiramente eu vou explicar de uma forma para quem assiste o conteúdo, beleza? Então vamos lá Se você assiste o conteúdo e colocar no YouTube, sei lá, Call of Duty Warzone Verdansk Só que você está com o interesse de saber quando o Verdansk vai voltar para o Warzone 2.0, não é isso? O que vai aparecer lá? Vai aparecer vídeos do Warzone 1 na época de Verdansk, tá? Então, ou seja, atrapalha a busca Isso, eles mudando o nome de Warzone 2.0 para Warzone faz com que facilite as coisas Tanto para quem cria quanto para quem assiste o conteúdo de Warzone, certo? Porque a partir do momento que você, vamos lá, novo mapa Warzone Quando a galera pesquisa isso no YouTube, eu estou usando o YouTube como exemplo, tá? Vai aparecer vídeos da época que Rebirth, Fortunes, Caldeira, estava chegando, certo? E atrapalha na questão de marketing, digamos assim, marketing digital do Warzone 2.0 Eles trocando o nome, a primeira coisa que faz é facilitar as pesquisas Mas, como é que eu posso dizer, o... caramba, o engajamento de pesquisas sobre o Warzone 2.0, certo? Facilitando ali com que as pessoas consigam assistir mais conteúdos do Warzone 2.0 E que os conteúdos do Warzone 2.0 na internet cheguem mais fácil a essas pessoas que consomem conteúdo de COD, tá? Outra coisa que chama atenção também é que isso pode significar que eles vão realmente desativar o Warzone 1.0 Lembrando que, pra quem não sabe, eu fiz um vídeo falando sobre isso no início do ano, tá? Uma teoria, informações, vazamentos que tinham vazado de dentro da Activism Falavam que o Warzone 1.0, o Warzone 1, ia ser desativado no fim do ano E com a chegada dessa Season 4 e a mudança de nome, basicamente se confirma isso mesmo Que eles vão realmente desativar o Warzone 1.0 Que era isso que eles queriam fazer desde o início, mas não fez porque muita gente ainda jogava o jogo, tá? Só que provavelmente eles decidiram fazer isso por... digamos assim, ou vocês saem por bem Ou vocês vão sair por mal, pois a gente vai desativar Basicamente, resumindo, o que eles querem fazer é isso Vão desativar o Warzone 1 E vão deixar apenas o Warzone 2.0 Que se chamará Warzone E na minha opinião, de novo Isso é um tiro no pé Eles estão forçando a galera a ir pro Warzone Certo? Estão fazendo isso de forma errada Tipo, eles estão querendo forçar realmente a galera sair Tirou Resurgência Tirou Rebirth Fortunes ali do Warzone 1 Vai fechar o jogo Muito provavelmente vai fechar o jogo E com isso eles acham realmente que o jogo Fazendo isso, eles acham realmente que a galera vai deixar o jogo E vai partir pro Warzone 2 Sendo que o Warzone 2 já está perdendo muito e muito player conforme passam os dias, tá? Um exemplo é que um mês, dois meses atrás A média de pessoas era de 200 mil no PC E ontem o Charlie Intel fez uma postagem lá no Twitter E falou que a média está em torno de 80 mil pessoas Ou seja, 120 mil pessoas pararam de jogar o jogo E isso fez com que eles trouxessem de volta mapas, modos, operadores E muitos pacotes repaginados Lá do MW 2019, Cold War e Vanguard Pra esse jogo aqui, tá? E sei que muita gente vai perguntar Mas Sérgio, e minhas skins que eu comprei e que eu ganhei Isso não impede deles desativarem o jogo? Então, vamos lá Deixando bem claro aqui Eu vou simplificar, tá? Pra vocês O que é que acontece? As skins do MW, do Black Ops e do Vanguard Que você comprou dentro do Warzone Elas pertencem aos multiplayers Aos seus respectivos multiplayers Como assim? As skins que você comprou do Ghost dentro do Warzone Elas pertencem ao MW 2019 Ou seja, você só poderia usar dentro do Warzone Digamos que é uma regalia do Warzone É você poder usar as skins de outros codes Assim também como as skins do Cold War E as skins do Vanguard E isso não impede Isso não impede que eles desativem o jogo Tá? Deixando bem claro Isso não impede que eles desativem o jogo Porque as skins que você comprou dentro do Warzone Elas não são do Warzone Eles já deixaram bem claro Elas são dos seus multiplayers Cada skin tem o seu multiplayer Tá? Você só... Digamos que isso é uma regalia Você poderia usar as skins do multiplayer Que você comprou dentro do Warzone É tanto que as skins que você comprava na época de Verdansk Estão todas na loja do MW 2019 E do Black Ops Cold War Beleza? Mas então é isso rapaziada Esse foi o vídeo Muito obrigado E até a próxima Valeu!